Um carraco fechado, tá aqui na linha, um carraco fechado, tá umas oito carracos. Oi Garcia, vá macumba aí pra você. Saudados Garcia, vem. Fiqueta lá Garcia, saudade. Fazer uns descarregos do Ney Garcia. Fazer uns descarregos, vem aqui que o Ney vai fazendo descarregos. Não dá pra querer ir, cara. Aí que eu descobri porquê que ele era de arco lá, da Santa Cruz, da Matriz e São Vento, eu não sabia. Mas tem que arrepentar ele, né? É, lembra da chuva? Nossa. O Santos é forte. Umas maconbolas bonitas, cara. Eu já fomos pelas lá, tinha chovido umas maconbolas bonitas, eu ia jogar assim, hein, cara. Umas maconbolas bonitas, eu ia jogar assim, hein, cara. Que o cara é muito bom. Umas maconbolas não queria ter.